E aí galera da Forfeit Club, beleza? Tô aqui na loja física da Forfeit Club, tô aqui no meu escritório onde eu controlo minhas coisas, faço os meus trabalhos, controlo aqui, fico de olho no site, inclusive tá cheio de promoção, um monte de coisa legal, acessa lá www.forfeitclub.com.br Chegou aquelas bolsas da hora que eu sempre posto pra vocês, tem umas novidades legais. Mas vamos lá, hoje eu montei um cenário especial pra vocês e muito especial pra mim, que é o meu troféu, meu certificado e minha medalha no Hulk. Então eu tô aqui pra falar sobre isso, eu vi que muitos de vocês comentaram nas minhas redes no Instagram, cadê os vídeos novos, qual é a programação, o que você vai fazer, qual é a próxima competição? E eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco desse momento que eu tô vivendo, que é muito bom, eu tô muito feliz. Como foi lá a competição? Então eu fui lá pra Kansas, pra quem não sabe, fui competir na categoria Fitness Model da WBFF. Foi minha segunda competição e foi muito bem, aconteceu tudo certinho, consegui levar a preparação até o fim com qualidade, seguindo tudo certinho, me senti super bem, me apresentei muito bem, confiante e levei, ganhei o primeiro lugar e ganhei o ProCard. Que era aquela hashtag que eu tava usando, foco no Pro. Eu tava com foco nisso, o meu objetivo era ganhar e ganhar esse Pro. E o que que é esse Pro? O Pro quer dizer que eu me tornei um atleta profissional. Então agora eu vou competir na liga profissional da WBFF. Então agora são só os atletas tops. O cara que já tá lá competindo, ele já viveu isso que eu vivi. Então eu já competi uma, duas, três, até, não sei, dez vezes pra conseguir esse título e pra se tornar esse atleta profissional. Então é uma liga de alto rendimento, é um padrão alto. Tem muitos atletas muito bons que estão há muito tempo fazendo isso, entendeu? Então agora fica mais complicado. E outra coisa interessante, eu conquistei esse primeiro lugar nessa confederação na WBFF, não só porque você ganhou esse primeiro lugar, você foi o melhor, lógico, da noite. Então você conquistou esse primeiro porque você foi melhor do que os seus competidores. Mas não só por isso, você vai merecer o ProCard. Por quê? Eles avisam isso em todos, antes de começar todos os campeonatos, existe uma reunião. E eles falam isso pra todos os atletas. O cara que ganhou, ele vai ser analisado pelos jurados, analisado pelo dono da confederação, pra ver se ele tá no shape, numa condição de entrar na liga profissional. Porque imagina, você vai lá, o nível não tá tão bom, você ganha, só que o cara olha e fala, meu, o que ele vai fazer lá no profissional? Não adianta eu dar esse ProCard aqui, pra você ir lá e ficar só tomando, vai ficar se preparando e tomando um monte, porque os atletas lá tem um nível muito maior. E eu fiquei muito feliz, por quê? Depois da minha competição, eu desci lá, cumprimentei todo mundo, agradeci todos. E o jurado principal, ele veio falar comigo, me chamou assim no particular, e me falou algumas coisas que me motivou muito. E eu vou falar isso pra vocês, porque isso, tudo que ele me falou ali, vai interferir no que eu vou fazer daqui pra frente. E ele falou assim, ó, Renan, a sua linha, o seu shape, ele tá muito bom, tá fenomenal. Você levou aqui fácil, assim, porque você tava num nível muito bom. Ele até brincou, quem pagou pra assistir aqui, deve ter adorado o show que você fez. Eu falei, caramba, porque você se apresentou muito bem, você tava com um shape impecável, não sei o quê, o menino jogou lá em cima. E ele falou assim, Renan, você tá realmente no nível, você tem que ir lá competir com os caras, porque se você pegar o shape dos atletas profissionais, e esse seu shape que você apresentou hoje, você tá batendo de frente com eles. Então eu falei, caramba. E ele falou assim, ó, Renan, vá para Toronto. Em Toronto esse ano, vai acontecer o Worlds, é o campeonato mundial da WBFF. É como se fosse o Mr. Olympia, só que na WBFF. É onde estão os melhores atletas das melhores categorias do mundo inteiro, em um lugar só. Então é grande, só tem atleta de ponta e é um nível bem alto. E assim, na minha cabeça, eu fiz um planejamento. Eu vou me tornar um atleta profissional, aí eu vou trabalhar, um shape legal, vou fazer uma competição profissional, vou estrear, e depois eu espero um ano, mais ou menos, para ir para o Mundial. Só que depois que eu conversei, por isso que eu falei, depois que eu conversei com esse cara, ele falou assim, Renan, você tem que estar lá, porque o seu shape merece estar lá. E ele me motivou muito, e é o cara que é o jurado. Então eu não só me motivei, como resolvi ir, e eu vou para Toronto. Vai ser dia 27 de agosto, é um sábado, é 26, 27, mas eu acho que a gente vai competir dia 27. Então eu tenho aí seis semanas de preparação, já estou na dieta, já estou nos meus treinos. Então eu quero anunciar aqui oficialmente que eu estarei lá. E essa vai ser a minha estreia. Olha a estreia que eu fui me arrumar. Eu estou indo para o Mundial, que é os melhores atletas que já participaram de vários campeonatos profissionais, num só lugar. Então não vai ser fácil. Como eu falei, o nível é alto. Tem atletas que estão há quatro ou cinco anos batalhando nesse Mundial, para estar em primeiro, em segundo lugar. Então eu já vou assim, com o pé no chão, eu vou com uma consciência tranquila, mas eu vou fazer o meu melhor. Lógico que eu quero ganhar. Você acha que eu vou lá para não ganhar? Lógico que eu quero. Eu vou lá para fazer o meu melhor e tentar buscar o primeiro lugar. E se eu fizer isso, eu vou fazer história. Mas com certeza eu vou com o pé no chão, sabendo e respeitando todos os atletas que estão lá, que são atletas, como eu falei, de altíssimo nível. Eu vou aprender muito com eles. Eu vou estar entre os melhores. Então eu vou aprender, vou conhecer, vou tentar gravar vídeo com eles. Vou fazer um monte de contato legal. Colocar eles aqui para vocês também, para bater um papo, falar sobre como eles chegaram lá. Então vai ter muito conteúdo. E a competição vai ser mais uma aí, mais um desafio que eu vou ter. Grande, importante. Vou fazer o meu melhor, mas como eu falei, eu tenho que saber que eu tenho que estar lá no pé no chão. E vocês têm que saber disso também. Senão vocês vão falar, pô, mas já vai estrear, está doido, não sei o quê. Então eu estou passando motivo para vocês. Porque esse não era o meu plano, mas agora é o meu plano, é o meu objetivo, é o meu foco principal. E eu vou continuar com a tag, hashtag lá, foco no Pro, porque eu já conquistei meu Pro, mas agora eu quero conquistar o título no Pro. Então eu vou continuar com essa tag, vou fortalecer, até eu conseguir esse meu título, que não vai ser fácil, mas eu vou batalhar para fazer acontecer. Então é isso, galera. Eu queria deixar isso aí bem claro para vocês. O que aconteceu, como eu estou me programando. É muita informação para mim. Então eu até não fiz tantos vídeos ultimamente, mas agora eu prometo que agora vai ter uma regularidade legal. Inclusive porque eu vou voltar com essa tag, foco no Pro. Então eu vou mostrar minha preparação, como que eu vou me preparar para esse campeonato. Então eu vou tentar mostrar o dia a dia, os treinos, a dieta, como vai ser para eu chegar lá bem, feliz e fazer o meu melhor lá. Quero agradecer a Atlética. Estou aqui, ó, fardado, devidamente fardado, que me apoiou muito, me ajudou, me levou lá, vai me apoiar nessa próxima competição. Então isso é essencial para um atleta. E eles dão apoio total mesmo. Todos os profissionais, mídia, marketing, é uma empresa que realmente está surpreendendo com essa qualidade geral. Não só em produtos, que é o que a gente já sabia que era bom. Então é isso. Está aqui meu título, troféuzão. Eu já mostrei no começo do vídeo, mas aqui, ó, eu assinei lá. Top demais, certificado. Essa medalha aqui, ó, com o peso da vitória. Top demais. E é isso. Então fiquem ligados, sigam lá no Instagram, Renan Forfeit Club. Snapchat, Renan Forfeit Club também. No Snap eu estou mostrando muita coisa também, que eu não posto mais meu dia a dia, mas o Renan pessoalmente. Então é bem legal. E o Instagram da loja, Forfeit Club. Tem muita coisa, promoção, informação. E aguardem os vídeos novos. Eu vou fazer um treino exclusivo, que vocês vão curtir, o treino dos prós. Então quem você acha que vai ser o pró que vai treinar comigo, comente aí embaixo também. E é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Foco no pró. Renan Correa pró. Segura. Tamo junto. E aí? Curtiu? Tchau. 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 Tchau.